Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Clayson. Eu vou apresentar para vocês o Eugênio, que é a plataforma de IoT da Logicalis. O Eugênio é uma plataforma de hardware e software em nuvem que acelera o desenvolvimento de soluções de IoT. O Eugênio reduz de uma forma significativa o esforço de configurar e integrar os serviços em nuvem, que simplifica o provisionamento dos dispositivos e também facilita o tratamento dos dados de telemetria. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como isso é feito. Aqui nós temos uma arquitetura de IoT padrão. Observe como são utilizados vários serviços em nuvem. Temos aqui, por exemplo, serviços responsáveis por conectar os dispositivos, fazer o gerenciamento, processamento de stream, transformação de dados, armazenamento dos dados quentes e frios, integração com aplicações de negócio e também a parte de gerenciamento de segurança. A configuração e integração de todos esses serviços na nuvem é, em geral, bastante trabalhoso. E esse esforço se repete a cada novo projeto. É aqui que o Eugênio nos ajuda. O Eugênio automatiza todo esse processo de criação, configuração e integração dos serviços. Tudo isso em um ambiente multitêntese. Assim, com apenas um clique, nós podemos iniciar um novo projeto, recebendo todos esses serviços já preparados, com garantia de segregação dos dados, segurança e desempenho para suportar alta escala de dispositivos e dados. Agora que a gente já tem um TENET configurado, nós podemos conectar um dispositivo e explorar os seus dados. Para isso, nós vamos utilizar a nossa plataforma de hardware, o Kubo. O Kubo é uma plataforma microprocessada, modular, que pode ser customizada para se adaptar a diferentes cenários de fontes de alimentação, comunicação, processamento e tipo de aplicações. Podemos, conceitualmente, conectar qualquer tipo de sensor e atuador nessa plataforma. Temos aqui dois exemplos de uso do Kubo. Do lado esquerdo, o Kubo foi instalado em uma rede de lojas que vende pack de cerveja gelada. Aqui, o Kubo monitora a temperatura do refrigerador, os alarmes do sistema de refrigeração, volume do estoque, contagem de pessoas e também configura remotamente o preço da cerveja em um painel. Do lado direito, o Kubo foi instalado em uma agência bancária para monitorar o consumo de energia elétrica, consumo de água e também controlar a ativação e desativação do sistema de ar-condicionado e iluminação. O Kubo sai de fábrica com um software embarcado que facilita o seu gerenciamento e provisionamento. Assim, quando nós ligamos o Kubo pela primeira vez, o software embarcado no Kubo se autentica na nuvem de forma automática, usando o certificado digital e estabelece um canal de controle para receber configurações remotas, para enviar notificações de alarmes e também receber atualizações de firmware remotamente. O Eugênio utiliza o IoT Hub do Azure em seu back-end. Todas as funcionalidades de gerenciamento de dispositivos do IoT Hub estão disponíveis através da interface de administração do Eugênio ou via APIs. A partir do momento em que o Kubo está configurado, ele passa a enviar os dados dos sensores para a nuvem, os alarmes e também fica pronto para receber os comandos de atuação que venham de alguma aplicação. O Eugênio utiliza uma infraestrutura completa de Big Data, integrada à sua arquitetura, e roteia todo o dado de telemetria para o Data Lake interno. A única configuração necessária para isso é criar um esquema com a estrutura equivalente aos dados que estão chegando do dispositivo. Nós podemos acompanhar a chegada dos dados aqui no dashboard do dispositivo. O Eugênio se integra a outras plataformas e aplicações através de suas APIs Rache. São mais de 100 APIs com endpoints para gerenciamento e envio de comandos para os dispositivos, controle de políticas e governança de usuários e aplicações, ingestão de dados de fontes externas e exportação de dados em batch ou via stream em real-time. Por exemplo, se quisermos obter os dados históricos dos sensores a partir de uma aplicação externa, nós podemos chamar a API GIMI Data passando uma query que aceita filtros, joins e afins. A partir desse ponto, nós podemos tratar os dados para, por exemplo, alimentar um dashboard no Power BI. Esse é o Eugênio da Logicalis. Se você quiser conhecer mais, visite o site e comece a utilizar hoje a nossa plataforma em seus projetos de IoT.